Salve Maria! Feliz e Santa Páscoa! Meus amigos, hoje é o dia mais feliz do ano! Jesus ressuscitou! Isso mostra pra nós a vida nova, a esperança da ressurreição. De nada valeria a nossa existência se o Senhor não tivesse ressuscitado. Mas é justamente o Evangelho que traz a mensagem de hoje com o túmulo vazio, ou seja, Jesus não está, mas no túmulo que alegra os nossos corações. Vejam que interessante. Primeiro, muitos quiseram espalhar boatos que o corpo do Senhor tinha sido roubado. Se tivesse sido roubado, o lençol, ou seja, o pano que estava sobre o rosto de Jesus, não estaria dobrado certinho num lugar à parte. Os ladrões não fariam isso. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E hoje também essa mensagem deve chegar ao seu coração. É Páscoa, é a passagem da morte pra vida. O Senhor caminha no meio de nós. Feliz Páscoa pra você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!